salve aí ó tô começando o vídeo aqui num lugar bem diferente dentro de uma conveniência de um posto de gasolina rapaziada porque porque eu tô na estrada tô indo lá pra georgia mano mais uma vez indo pra georgia vocês sabem que eu não posso dirigir lá mas tô indo tô indo mas eu não tô indo sozinho tô indo com o gustavo mano e aí bom é hoje né mano muito perto não quer dar mesmo mano gente vocês não tá ligado o que que ele fez ele entrou no leilão ó bom dia ele entrou no leilão achou uma moto se cadastrou e comprou uma moto no leilão deu bom deu bom na real a gente não sabe ainda né não vamos pegar a moto deu bom lance agora tem que ver se a moto tá boa e vamos para o vídeo vamos lá buscar a moto agora estamos com a tranq dele aqui ó se liga que mostra uma silveirada nervosa isso aí então já abastecemos tamo indo lá buscar dá mais ou menos umas quatro horinhas de orlando vocês sabem né tô banido da georgia por 10 anos lá tomei umas multas e eles me baniram se me pegarem dirigindo na georgia é preso na hora então chegando na georgia quem vai dirigir o gustavo e mano é isso aí vamos lá no pátio onde a moto tá depois eu mostro a moto falo qual é a que vocês vão acompanhando que agora vai vir um projetinho aí o primeiro a gente fez um teste ele comprou essa daí para um teste tá me fortalecendo nos vídeos vou ajudar ele montar reconstruir e conseguir peça e é isso aí rapaziada deixa o like aí no vídeo cola lá no instagram que tem um montão de coisa que eu posso falar que eu não posso aqui e é nóis deixa o like aí vamos para o vídeo trocamos agora que tá no toque chegou na georgia né como eu falei eu não posso dirigir aqui quem não sabe porque volta aí alguns vídeos que eu já falei só em vários vídeos quem sabe sabe quem não sabe vai ficar na curiosidade vou chegando já né vamos chegar a uma hora tá pertinho e aí do nada você escolheu a moto não teve um sentimento por trás é uma cbr teve uma pesquisa procurei uma moto que aparentemente não tá com o motor estragado então agora só falta ver pessoalmente vamos ver como que vai ser ele sempre me incentivou mano a entrar no leilão comprar uma moto fazer um projetinho por youtube aí eu sempre fiquei vendo 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 e ele tomou iniciativa comprou e aí a gente vai fazendo junto eu vou acompanhando vou filmando isso daí para vocês e na próxima eu prometo que eu comprou com ele eu compro uma ele compra outra a gente vai fazendo em duas motos e assim vai vai dar bom a gente está mais ou menos uma horinha de lá chegando lá eu mostro a moto qual está o estado da moto provavelmente está toda suja toda destruída lá mas a gente vai dar uma reformada né ela vai dar uma levantada perigo é importar da frente mas consciente consciente e aí a gente vai vou fazendo várias séries é tipo o início é o primeiro vídeo desse tipo é a primeira moto que ele tá comprando assim no leilão que eu também tô fazendo parte acompanhando e tudo mais e vamos ver se vocês gostarem esse tipo de vídeo se vocês gostarem desse tipo de vídeo vocês gostarem dessa ideia também deixando aí no comentário pra gente saber e se der bom a gente compra outra compra outro vai fazendo vários projetos pra vocês terem uma noção de quanto custa se é fácil se é difícil de fazer é todas essas paradas estão acompanhando vocês vão dar uma ideia também a gente vai fazendo aí nos vídeos para vocês beleza chegando lá mostra para vocês a moto estado dela e vamos lá que eu tô ansioso já cansei de ficar dentro do carro e aí chegamos hein aí dentro ali ó copart e aí dentro da motinha aí tem tudo tem carro tem jet ski tem tem tudo não deve ter até barco aí para ler o ar os cara tirando os carros que acho que a gente vai tem que esperar aqui fora né eles trazem aqui no guinche com aquela garra assim sabe que destrói os carros ele vem trazendo a moto assim para você tem umas motinha aqui já parado aqui acho que é um ktm zinha e aí eu vou entrar ali para dar uma olhada ali depois tem um café race ali vamos perguntar ali se dá para entrar ali e ver umas motinhas já dá para comprar agora né já leva ou para os futuros leilões tipo será que já dá para ver a que vai sair amanhã tá ligado é é uma boa também é uma boa ideia também aí eu tenho uma pá de moto aqui ó e aí e tá já tô indo aí já aí ó só não vou lá porque eu não sei se eu posso passar por esse portão mas essa Ktmzinha aqui ó tá que tá inteiro hein não tá tão ruim não não sei quanto tempo ela tá tá largada aí mas não tá parecendo que tá tão ruim não tem uma suzuki aqui algumas rales perguntar para eles se eu posso entrar aqui para dar uma olhada lá como é que os caras trazem os carros para cá ó o maluco provavelmente comprou essa caminhonete aí ó tratorzão trazendo o carro chega ali joga no chão agora você se vira para essa caminhonete só que agora a gente vai ter que voltar para Orlando né tem que voltar para Orlando cara cara não fez um agendamento aqui para os caras pegar a moto agora estamos esperando aqui falando com o gerente tudo como é que é deu ruim né deu ruim deu ruim desacerto aqui viu falei para você liga pergunta agora a gente andou seis horas até aqui a moto tá ali eu tô vendo mas não pode pegar agora dá certo né eu vou deixar você ali você vai dar a moto e vai embora aham não você vai ficar aqui olha lá como é que o cara põe no caminhão e olha isso comprou o carro no leilão e veio buscar aí os caras entregam assim ó será que vai vir a moto assim também deitada ali nos ferros cara vai jogar em cima da sua caminhonete vai tirar os negocinho no meio do motor aqui ó pelas rodas assim tá ligado olha lá ele larga ali é maluco prende e leva embora agora eu quero vir ali dar uma olhadinha ali nas motos vamos ver se o cara libera a gente lá para ver vai lá ver a moto lá teve que comprar esse vest aqui esse coletezinho que provavelmente os tratores né que estão passando ver a gente 5 dólares de cada um tá eu que bonitinho aqui vai ver a moto agora a gente está liberado pode subir carro moto que eu quiser ver aqui a gente está liberado agora e aí ó vários tipos de moto moto que pegou fogo moto batida essa duque tava parecendo que tava boa o tanque dela nossa tirando que os caras poderiam ter um pouco mais de cuidado né fazer um lugar coberto né para deixar as motinhos né fica aqui tomando sol aí essa Harleyzinha tá inteira ali hein é aqui ó r3 novinha é mas vende bem aí tamo aqui ó tem várias Harleyz aí essa daí também então dá para gente será que já foi vendida eu acho que não acho que tá pulei não dá para gente anotando e depois já saber qual que a gente tá afim essa aqui é 09 se não tivesse amassado do escape aí ó 10 mil zona aqui a nossa aqui as 900 aí não tá ruim não viu e não tá ruim não ah não tanquezão aqui zoado é tá bem ruim é essa aí aí ó que gostava comprou essa aqui ó parabéns pela sua aquisição hein vamos ver se vai ser parabéns aí essa é a moto rapaziada provavelmente bateu de frente tá assim farol sem nada ele ainda não sabe que ele vai querer fazer se ele vai querer montar ela personalizado se vai manter ela originalzinha provavelmente aqui ó o antigo dono mandou cromar a balança as rodas fez um grafismo na carenagem também é a chave tá nela tá nela ver se vira aí a bateria não deve ter bateria bom não dá para saber se tá ligando mas aparentemente pelo o radiador cadê radiador não parece tá furado nem torto nem nada é mas aqui tem óleo aqui ó mas aqui aparentemente o garfo parece que não tá torto não e até o tá no lugar tá o painel tá com suporte certinho nossa tá tudo aqui ó tem que não tá amassado nem arranhado isso é bom porque o tanque é uma das duas partes mais caras e eu acho que não tá muito legal de cara carenagem nova um banho ver se tá vazando o óleo ou não vou colocar uma bateria bateria primeiro vamos ver se funciona ver se tem óleo e depois a gente vê se funciona mas é isso aí é essa moto tá sem óleo né senhor é não a gente já troca tudo ver se não tá vazando não mas tá tá não tá ruim não mano é uma moto antiga uma moto 2001 é uma cbr 900 rr a fireblade provavelmente o cara mudou toda a carenagem o antigo dono mas é isso aí 2001 tá bom mano tá bom é e os espelhinhos original tudo bem que eu não uso né mas é bom se for vender ela originalzinha já tem os espelhos aham mas é isso aí rapaziada se liga essa é a moto do leilão mano essa foi a moto que foi a gente não vai falar o preço aqui não vamos deixar o preço para outro vídeo mas é essa daqui agora tem que esperar os caras tirarem não sei se a gente pode levar empurrando mas os caras tem que levar para gente lá na frente vamos dar mais uma olhada aqui na fila eles levam lá para a leva então fechou aí tem uma cbzinha 300 nova só frente aqui essas motinha é bom comprar e aí ó esse daqui é uma grão não né grão não uma escuta é tipo uma grão só que escuta é uma grão clone é interessei nessa rondinha aqui hein ó painel quebrou E aí é mas dá para comprar uma dessa daqui por para o grau né vai saber ZX 10 636 tá inteira hein aí tá ligando hein acho que ela liga hein aí ó tá ligando ó só não vou dar partida porque eu não sei se pode mas ela tá só com alguns detalhes tá vendo tipo coisa mínima assim ó quebrou a carenagem aqui atrás é carenagem aqui do lado mas a frente tá toda inteira aí ó mano a gente tem que pegar os números anotar os números e depois ir acompanhando porque porque mano tem moto boa aqui hein essa aqui é tem moto boa aqui nesse leilão em aqui a cbrzinha 300 inteirona também aí tem uma aqui que tadinho tá dando até dó jogar aqui ó larga aí ó largar deixa sair que vai vender e nunca vai vender lá lá como é que cara vai pegar o carro que doideira mano que doideira mas nem zoa ele pega tão certinho que nem zoa o carro e falar só trocou de lugar ó só trocou de lugar e aí ó o que eu tô vendo ali no cantinho ali ó e aquilo ali me interessa e não e essa aqui é a outra e essa daqui não consegui identificar não mas aqui me interessa aqui ó e aí ó tem que ver por quanto vai sair essa daqui porque ó tá inteirinha mano inteirinha já tirando foto aí para gente ir acompanhando ela a única coisa que tem que trocar a carenagem de trás a carenagem aqui do lado que tá sem tá ligando deixa eu ver quantas milhas 12 mil milhas não tá tão ruim aí provavelmente quero tomar um rolinho aqui mas essa fz aqui tá boa em essa aqui tá boa em gostei em tá ligando chavezinha tá aqui no contato é aí ó só um pouquinho de trabalho ela fica nova 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 imagina sair comprar essa daqui por uns dois dois mil dólares tá valendo muito e aí tem uma outra aqui meio diferente tona tá inteirona essa daqui também é inteirona vamos ver se liga e aí tá sem bateria e aí e aí e aí e ai a vulcão mas essa aqui já era a frente dela tem que trocar toda a frente é a roda tá aqui pelo menos a roda da frente não tem que comprar não tem sim tá torta já era tá torta não vai tá 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 criando aqui uma umas arvorezinhas aqui ó mas tá inteira essa Harley também e é tem umas motinho boa aqui bom vamos lá ver o que os caras vai pegar sua moto agora e vai pegar com o bagulho eu achei que não mas ele vai levantar assim ó nossa mano que judiação hein já tá quebrado olha que brisa eu achei que ele não fosse que doideira chegamos na hora certinha que cara veio pegar você não tinha essa dúvida já tirou já nossa mano eu jurava que ele ia vir com carinho com um tratorzinho melhora lá nossa nossa o outro fala até que não tá ruim Não é que levantou de boa até que levantou de boa sei que ia ser pior não já tem que abrir lá tranquilo que acho que ele já vai jogar lá em cima já mano olha que aflição do negócio caída aí de cima nossa e falta carenagem desse lado e aí dá para pôr para o grau ela dá para deixar sem caridade dá para deixar sem carenagem é não a rabeta pelo menos tá inteirona a traseira dela tá inteirona mano que aflição de ver ele levando a moto assim olha que ela sacode olha isso oi 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 doideira mano que doideira Mas é isso aí, o preço eu não vou falar Quanto ele pagou Depois a gente fala em outro vídeo Isso daqui é só a gente vindo buscar a moto Vendo se ela tá tudo bem E agora vai ser um projetinho pro YouTube Deixar ela redondinha, prontinha pro rolê Agora ela não tá funcionando Mas daqui a pouco vamos ver como é que ela vai ficar Não quer que ele jogue aqui em cima mesmo, não? Ok Obrigado Tirar a corda dele Obrigado Tá andando Bora pôr em cima e voltar pra casa? Bora Não tem nem uma descidinha aqui, né? Pra empurrar a truck Bom, mas tem a rampa, tem nós dois A gente consegue subir ela Mas é isso aí, rapaziada Então essa é a moto, mano Vocês tão vendo aí, ó Essa foi a moto que Gustavo arrematou no leilão Vai ser o novo projetinho do canal A gente vai acompanhar isso aí A gente montando, remontando Limpando, trocando o que tem que trocar E espero deixar ela, mano 100% pra andar na rua E futuramente vender Aí, tá em cima já da truck Empurramos aqui nós dois Aqui tava pesado Mas conseguimos colocar Ela não tá ligando Talvez a bateria já era, né? Mas tá aqui em cima Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Se vocês tão, tipo assim, curiosos Pra ver como essa moto vai ficar Vai acompanhando aqui no canal Quem não se inscreveu ainda Quem não me conhece, mano Sou o Bruno Mais conhecido como Bu Moro aqui em Orlando Na terra do Mickey e da Minnie Sou o vizinho deles E faço os vídeos aqui nos Estados Unidos Mostro bastante coisa de moto Mostro o meu lifestyle também Algumas viagens E eu espero que vocês gostem desse vídeo E de outros que tem aí no meu canal Beleza? Se você não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo Deixa o like também Acompanha aí Que agora vai vir o projetinho aí Provavelmente vou soltar vários vídeos Dessa moto até ela ficar pronta Beleza? Tamo juntão É nóis Passa lá no meu Instagram também Beijo pra vocês E até o próximo É nóis E aí E aí E aí Obrigado.